Tô no toque de uma lavisera, andando dentro da favela Vou portando o beco de viela, vou partir um lá pra labela Tô no toque de uma lavisera, andando dentro da favela Vou portando o beco de viela, vou partir um lá pra labela Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra ilha bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Tô conduzindo forte, meu torpedão Tô conduzindo forte, meu foguetão Foguetão Tô conduzindo forte, meu foguetão Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra Ilha Bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra Ilha Bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra Ilha Bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Vamos descer pra Ilha Bela, no toque da tenera Tô conduzindo forte, meu foguetão Tô conduzindo forte, meu torpedão Tô conduzindo forte, meu foguetão Foguetão Diretamente Tô conduzindo forte, meu foguetão